Bom dia. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 2. Item 3. Processo 48.500.000.2.19.2021.37. Recurso administrativo interposto por Valtex, indústria e comércio de confecções e malhas LTDA. Em face do espaço 1.153.2022, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, SMA. Diretor Elvio. Item 4. Processo 48.500.000.33.65.2021.14. Recurso administrativo interposto pela Neo Energia S.A. Em face do espaço 1.593.2021, emitido pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF. Diretor Elvio. Item 5. Processo 48.500.000.5.948.2022.61. Recurso administrativo interposto pela Electro, Redes S.A., Neo Energia Eletro, em face do despacho 1.764.2022, emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão, SRT. Diretor Diácono Francisco Bássio Almeida. Item 6. Processo 48.500.0075.30.2022.98. Recurso administrativo interposto pela Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica, C3SG. Em face do áudio de inflação número 3.2022, lavrado pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, Ajergues. Diretor Giacomo. Item 7. Processo 48.500.0059.87.2022.68. Recurso administrativo interposto pela Quantas Geração S.A., em face do áudio de inflação número 18.2022, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração, SFG. Diretor Ricardo Lavorato Tini. O diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva não participará do sorteio do item 8, conforme estabelece o artigo 50 da Norma de Organização Anel nº 1. O item 8 são os processos 48.500.0057.85.2020.54 e 57.86.2020.07. Pedido de reconsideração interposto por FUNA Centrais Elétricas S.A., em face da Resolução Autorizativa 12.598.2022. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. O item 9 será distribuído por conexão ao processo 48.500.0034.56.2016.92, sorteado ao diretor Elvio Neves Guerra, na 33ª Sessão de Sorteio Público Ordinário de 2022, tendo em vista o artigo 4º da Norma de Organização Anel nº 18. O item 9 é o processo 48.500.0034.56.2016.92, requerimentos administrativos interpostos pelos municípios de Glória, Estado da Bahia, Jatobá e Estado de Pernambuco, Delmiro Gouveia e Estado de Alagoas, com vista ao repasse não realizado de compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, referente ao período de março de 2016 a janeiro de 2020. Esse então foi o diretor Elvio. O item 10 será distribuído por conexão aos processos 48.500.0055.28.2021.01, 55.29.2021.48, 54.95.2021.91 e 54.96.2021.36. O item 10 será distribuído por conexão aos processos 48.500.0055.28.2021.01, 55.29.2021.48, 54.95.2021.91 e 54.96.2021.36. Pedido de medida cautelar e depósito pela Car Powership Brasil Energia LTDA, com vistas à suspensão de exigibilidade de multas e processos administrativos destinados à aplicação de consequências contratuais e de talícias e regulatórias, decorrentes do atraso na entrada em operação comercial das usinas termoelétricas Carqui 13, Carqui 19, Porçu de 1 e Porçu de 2. Esse então foi o diretor Ricardo. Item 11, processo 48.500.0075.33.2022.21, pedido de impugnação com pedido de medida cautelar, interposto pela SPE 2 Itaguaí Energia LTDA, em faixa de decisão da Câmara de Comerciação de Energia Elétrica, CCE. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 12, processo 48.500.0074.69.2022.89, pedido de impugnação com pedido de medida cautelar, interposto pela Energética Comercializadora de Energia LTDA, em faixa de decisão da Câmara de Comerciação de Energia Elétrica, CCE. Do sorteio. Diretor Ricardo. Item 13, processo 48.500.0039.45.2022.92, fiscalização da Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica, C3EG, realizada pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SCFF. Diretor Ricardo. Diretor Elvio. Item 14, processo 48.500.0055.63.2020.31, fiscalização da Celesc, geração S.A., Celesc G, realizada pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SCFF. Diretor Ricardo. Item 15, processo 48.500.0056.38.2028.4, fiscalização da Companhia São Patrício de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, realizada pela SFF. Diretor Ricardo. Item 16, processo 48.500.0056.48.2020.10, fiscalização da DME, Energetica S.A., realizada pela SFF. Diretor Ricardo. Item 17, processo 48.500.0056.54.2020.77, fiscalização da Rio Paraná, Energia S.A., realizada pela SFF. Diretor Diácono. Item 18, processo 48.500.0060.70.2014.71.6097.2014.63.60.66.2014.11. Autorização para a eólica do Agreste Potiguar 7 S.A., a eólica do Agreste Potiguar 6 S.A. e a eólica do Agreste Potiguar 4 S.A. implantar e explorar, respectivamente, as centrais geradoras eólicas. É o AW Cruzeiro, AW Nova Arizona e AW Olho d'Água 1. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 19, processos 48.500.0016.41.2021.18.16.42.2021.54. Autorização para a Voltália Energia do Brasil, LTDA, implantar e explorar sobre as centrais geradoras fotovoltaicas. Serra do Mel 17 e 18.00. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 20, processo 48.500.0023.98.2020.66. Retificação da Resolução Autorizativa 12.082.2022, que autorizou a Valoriza Energia SPSA, a implantar e explorar, a usina termoelétrica URE Valoriza Santos. Diretor Fernando. Item 21, processo 48.500.0062.62.2019.91 e outros. Transferência das autorizações das centrais geradoras fotovoltaicas Luzero 1 a 6, atualmente detidas pela Bom Jesus Investimentos Fotovoltaicos S.A. Em favor, respectivamente, as empresas Solar Luzero 1 S.A., Solar Luzero 2 S.A., Solar Luzero 3 S.A., Solar Luzero 4 S.A., Solar Luzero 5 S.A. e Solar Luzero 6 S.A. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Diretor Fernando. Item 23, processo 48.500.0073.74.2022.65. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da N ou distribuição Rio, das áreas de terra necessárias à regularização do terreno da subestação Polo Industrial Resende. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 24, processo 48.500.0073.98.2022.14. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da RGE Sul, distribuidora de energia, das áreas de terra necessárias à implementação da subestação Formigueiro 2. Diretor Fernando. Diretor Fernando. Caçaroca. Diretor Ricardo. Item 26, processo 48.500.0070.52.2022.16, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da ASALEA Participações S.A., das áreas de terra necessárias a passagem da linha de transmissão, substituição LIPS, substituição MAESTRO. Diretor Fernando. Item 27, processo 48.500.0070.95.2022.00, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da ASALEA Participações S.A., das áreas de terra necessárias a passagem da linha de transmissão, substituição MAESTRO, substituição IGAPORAM 3. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Diretor Fernando. Item 28, processo 48.500.007476.2022.81, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da ASALEA Participações S.A., das áreas de terra necessárias a passagem do trecho da linha de distribuição Arroio do Meio Encantado. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 29, processo 48.500.0055.95.2022.07, verificação do cumprimento das clausas de eficiência na prestação de serviços de distribuição e na gestão econômica e financeira dos contratos de concessão de distribuição, referente ao ano de 2021. Diretor Elvio Neves Guerra. Os processos sorteados nesta sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para a deliberação em reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 37ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se. Obrigado, muito boa semana e cuidem-se.